Top Vendas é aqui no Charlão. Com toda certeza, nossos carros são revisados, perenciados, com ótimas procedências. Aqui nós não pagamos comédia. Eu tenho esse Camaro 2010, 2010, vermelho tomate. Eu tenho essa caminhonete, cabine dupla 2009, 2009, a diesel. Quer pagar de gatão? Eu tenho esse Astra 2006, 2006, Total Frex, revisadinho. Quer pagar de gatão? Visita o site do... Charlão, meu amigo Charlão. CharlãoNegocios.com.br ou ligue pra nós, 3906-0000, 3902-0816, é ordem do Charlão. Não vamos perder negócio. Com certeza.